Água detox para ficar mais leve Olá pessoal, essa bebida vai fazer uma faxina no seu organismo e deixar você mais leve em apenas 4 dias Você vai precisar de 1 litro de água mineral, 1 maçã verde, meio pepino, 1 punhado de alecrim e 5 rodelas de gengibre Modo de preparo Em uma jarra com água, acrescente o pepino, a maçã e rodelas, alecrim e o gengibre Passa a noite e beba durante o dia